Paulo, autoriza, divirta-se, tem bola rolando, começa a Ceará e Atlético. E rixa de ganha, fica com ela dominada, Mendoza já passou pelo lado esquerdo do comando de ataque, tem o Peixoto, a bola pro colombiano Mendoza, tentou fazer a inversão, bateu de cabeça, John Vazquez, pegou Anderson, mais um cruzamento, olha o toque de cabeça, Vazquez quase dava pra ele, vai fazer a esticada de bola, jogada característica, uma boa bola pra Vitor, o Roque escapou pelo lado esquerdo, olha o perigo, Marcos Vitor, dá o Matheus Felipe, a bola fica dominada com o Atlético Paranaense, melhor nesse princípio de jogo, daqui a pouco o Renato fala, Matheus Fernandes, um bolão pra Eric, bateu cruzado, fechou na hora, cá depois pegou o João Ricardo, mais inteiro no jogo, Vitinho já passou aqui, Pedrinho, Vitinho tocou, Roque devolveu pra Vitinho, olha o perigo, Vitinho bateu pra fora, Eric, ele tenta passar de novo, o tiro será parcialmente, a bola sobrou, a batida pro gol, João Ricardo, era o Romulo, pé na canhota, ela vai fraquinha, João Ricardo, Mendoza, o Ney Ruelo escorregou, e aí ele engata a quinta, simbora, bota pro Vina, devolveu pra Mendoza, boa jogada, perdeu o ângulo, bateu cruzado, a zaga fechou e é escanteio, Danilo! É, no cruzamento do Mendoza, a bola bate no Matheus Felipe, e por pouco não engana o Anderson. Vai ganhar lateral, a equipe do Ceará aqui pelo lado direito, o Vitor Roque tentou fazer ameaça, ou ali, evitar sair da bola pra equipe do Ceará, foi forte demais, vai Nino Paraíba, faz o manuseio, Richard dá um tapa pra Lucas Ibeiro, tenta o cruzamento, o Anderson saiu, tirou de soco, complementa a zaga. Bruno Pacheco encontrou o Vina, bem colocado, livre de marcação, pra cima do Vitor Bueno, tabelou com o Nino, o Vina bateu pro gol, pra fora do gol, Danilo! Olha, a tabela aconteceu com o Nino, e ela ficou até curta. O Vina chegou batendo como pôde, e não como quis. Vai Vina pra bola, vai sacudir pelo lado esquerdo com o pé, trocada é sempre perigo, dobrada ali pro Anderson, preocupação do goleirão do Atlético, a bola vem fechadinha, na trave! Seria gol olímpico, ou não, Danilão? Não, o Mendoza tocou na bola, eu acho, né? Daqui, a impressão é que o Mendoza toca, ela vai na trave, o Ceará perde a chance de marcar seu gol. Lá vai o Rômulo, pelo lado direito, tocou mais atrás, Vitor Bueno, pega João Ricardo! É pra comemorar a defesa, espetacular, João! Bruno Pacheco bate o lateral. Já cobrado o lateral pra equipe do Fusão, Bruno Pacheco cobrou, tocou pra Richard, pode até arriscar, fez a parede com o João, Richard bateu mascado! Vina olha pra Richard, ele prefere o passe pra Mendoza, escapou, levou pra linha de fundo, vai pintar cruzamento, Anderson! Tem lateral a equipe no Ceará de primeira vina, tenta acionar o João Vasques, ele prende bola, encontrou uma saída, bom passe, vina pra o Jô! Acabou perdendo o tempinho, prendeu a bola, chega a marcação do Atlético, Jô fez o pivô, boa jogada pra João Vasques! Na bola! Jô ficou pedindo falta, lá vem o Atlético, bola pra Romulo, devolveu! Chega a marcação do Richard! Olha o Jô, ajeitou de cabeça, tocou pra Richard, daí pra Mendoza, escorregou o jogador do Atlético, dominou o Lima, bateu pro gol, pega mal na bola, joga longe! Jogadores mais altos do Será posicionados, Vina na bola, cruzamento, olha o toque, pra fora! A bola fica ali, brigada pelo Léo Cittadini, Vina dominou, fez o levantamento, pro Mendoza! Pra fora do gol! Pedrinho, levantamento perigoso, tira da jeito que dá, Messias, a bola vai cair na canhota, lá vem o Atlético descendo de forma perigosa, cruzamento, passou por todo mundo, passou pelo Pablo, olha a bola, pro Jô, dominou, bateu pro gol, pega mal na bola! na velocidade de Nino, paraíba tenta o cruzamento, pro Jô, a bola passou por ele, chega Anderson, goleiro fica com ela dominada, Vina, alguém vai ajeitar, alguém vai cruzar, pros jogadores que estão ali posicionados na entrada da área. Vina ajeitou, bateu pro gol, na esquerda! Lateral já cobrado pelo Bruno Pacheco, ele só ajeita, olha onde é que tá jogando o Nino, olha onde é que o Nino tá, bola já tá com o Lima, Lima, fez o corta-luz, pra Vina, a bola sobrou pra ele, puxou pra direita, bateu pro gol, Anderson! Numa jogada que também contou ali com a participação do Jô, Danilo! É, foi o Jô quem colocou essa bola pro Vina, agora ele tava muito marcado, teve que fazer um giro, pra poder chutar a bola no gol. Encontrou bem colocado o Medos, agora é montar o contra-ataque, devolução pro Eric, Vina por dentro, o Medos vai aparecendo, o Jô mais à frente, Eric puxou, mais um drible, toca pra Jô, pelo lado esquerdo, engatirou, bateu pro gol, foi travado na hora H, Danilo! que abre na esquerda, pra Bruno Pacheco, olhou pra área, mas ele prefere, a tabela aqui saiu com o Medos, agora se cruzamento, Jô, pra fora! Inacreditável, Danilo! A jogada foi muito bem armada, o Bruno deu pra trás, esperou do toque do Mendoza, que foi perfeito, como é bom jogador, nossa, lá vem os homens, lá vem Léo Cittadini, puxando o contra-ataque, passou pelo Nino, lá vem Léo Nino, toca na bola, pediu a bola, vai as, fim de jogo, essa é a trilha sonora, final do jogo, sexta, partida sem vitória do Ceará, no Campeonato Brasileiro, zero pro Ceará, zero pro Atlético Paranaense, não foi dessa vez, e o Ceará venceu.